Eu tenho uma confusão para achar o Leandro Granada aqui, que sou um gêmeo. Ah, vamos lá, Leandro, cadê o Leandro? Leandro. Fugiu, fugiu. Então vou lá, Leandro. Fez os teus olhos. Tem dois mãos, tem dois mãos, tem dois mãos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer o Teu nome, Pai, para a vida dos Teus filhos, Senhor. Que Tu esteja, ó Pai, confirmando, ó Pai, esse ministério. Ó Pai, registrando os passos dos Teus filhos, Senhor. Que o engenhecimento dessa banda, Senhor, seja para a glória do Teu nome. E que através do som que eles produzem, ó Pai, Tu venhas conquistar, Senhor, as vidas, Senhor, que estão impedidas, Pai. Em nome de Jesus, que Tu ministres uma nova unção sobre a vida deles. Que eles venham, ó Pai, encontrar os segredos do Teu coração através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Nós, como a Tua Igreja, os abençoamos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todo ano a gente tem férias aqui na igreja, e vocês não percebem. Sabotou? Sabotou agora? Como é que é aquela música? Eu nunca voltei, não sei. Como é que é? Como é que é? Fique cantado, hein? Canta, 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 canta! Olha, pessoal, pode... Olha, pessoal, pode... Olha, foi de surpresa, a gente chegou e perguntou se era sua ingreja, era a foó. E a gente vira agora com brega, né? Mas esse brega é santo, viu? Não, 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 não. É como é que é isso, ó Pai! Ô, Cláudia! Então, aí, pessoal, a gente fica sem o som, a gente toca no som, a gente vai improvisar aqui, porque a gente não sai dessa música, mas... Então, aí, claro que sim, amém? Amém! 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 Nunca voltei a gente a Deus, eu nunca voltei a vontade, fui eu que te sou a ti, eu sou o teu Deus. Fica calmado! É a vida que tá aqui! Amém! 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 Eu sou o meu Deus, que não há volta dentro de mim Se eu me engano, se eu me engano, se eu me sorrir Que eu não me sorrir Eu sou o meu Deus, que eu vou te levar Eu sou o meu Deus, que eu vou te levar Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus, que eu vou te levar Eu sou o meu Deus 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 É de joas me contendo pela fé Eu sou meu Deus, não há um prazer em mim Eu sou o coração, meu bem Porque eu sei que é seu Acho que eu sei que é seu Eu estou merecendo a fé Eu estou merecendo a fé Eu estou merecendo a fé Eu sou o coração, meu bem Eu estou merecendo a fé Eu sou enquanto morri que ele queria deixar Eu sou enquanto morri que ele queriaعar Eu sou enquanto morri que ele queria Não sabia de Mutter Jesus viu ela que ele queria não ficar Amém, amém.